Olá, para você ligado na programação da TBO, boletim 90 segundos no ar e você acompanha a partir de agora as principais notícias do dia. Um homem que não teve a identidade divulgada foi preso após ser flagrado com uma carga de cocaína avaliada em mais de 3 milhões de reais no quilômetro 447 da BR-262, em Bom Despacho, Minas Gerais. O material ilícito foi encontrado dentro de um carro com placas de Cuiabá. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a ação foi realizada durante a operação de combate ao crime na rodovia. Na ocasião, os agentes deram ordem de parada ao carro do suspeito. Durante a inspeção, os policiais decidiram vistoriar o imposto do banco traseiro do veículo. No local, os agentes encontraram 25 tabletes de pasta base de cocaína, totalizando pouco mais de 25 quilos da droga. O prejuízo aos traficantes está estimado em mais de 3 milhões de reais, conforme divulgado pela PRF. Aos policiais, o condutor disse que o veículo foi carregado com a droga no município de Pontes e Lacerda, em Mato Grosso. Ele disse ainda que receberia o valor de R$ 11 mil para entregar a mercadoria na cidade de Nova Serrana, em Minas Gerais. Diante disso, o homem foi preso e encaminhado, juntamente com a droga, à delegacia da Polícia de Bom Despacho, território mineiro. Aqui Leandro Maia, diretamente para o Boletim 90 Segundos. A gente volta logo mais com outras notícias para você. Continue ligado aqui na programação da TBO, hein? Até logo! Música